A Copa América começou na última sexta, a seleção brasileira fez o dever de casa ao bater a Bolívia por 3x0 no jogo de abertura no Morumbi. Pelo Grupo A, o mesmo do Brasil, a Venezuela e o Peru ficaram no 0x0. Vamos ver então como que foram os outros jogos da competição. Diga, Flávio. Não, não, na boa. Paraguai, desculpe, Uruguai e Colômbia foram os melhores times da primeira fase, mas mais específicamente a Colômbia. A Colômbia, ela pulverizou a Argentina. A Argentina não existiu. O Equador, é claro, que é mais fraco do que a Argentina, mas teve um jogador expulso logo no começo, então facilitou o Uruguai, que já estava muito bem. A Colômbia deitou e rolou, jogou muita bola. O Ramos Rodrigues é um jogador, a gente fala às vezes, né? Tem jogador de clube, tem jogador de seleção. O Ramos Rodrigues é jogador de seleção. Definitivamente. Ele é jogador espetacular. Quadrado jogou demais, o Barrio jogou demais, o Rolante. Nossa, o time da Colômbia deitou, foi muito bem. E se você for olhar a primeira rodada, só é o favorito. Claro que tem muita coisa pra acontecer, mas o Uruguai também, muita convicção, muita firmeza. E o Catar, foi uma surpresa, porque a gente já sabia como jogá-lo. Mas vê como dá pra você fazer um trabalho bem feito. Eles estão lá com um trabalho longo, levaram o cara de Lamazia, lá da base do Barcelona, e o time joga bonito. Não tem jogador. Os jogadores do Catar são todos ruins. Mas eles jogam bonito, eles sabem o que eles fazem e tal. Tem o sudanês lá, que fez aquele golaço, que tem um certo diferencial. Até o português lateral é fraco. Mas o time não tem habilidade. É time. Mas ele é muito time, né? Eu gostei muito do Catar, bem agradável. Você vê que tem trabalho ali, não é? Eles tropeçam, né? Não é aquela coisa fácil. Vamos destruir, bota lá duas linhas de quatro, duas linhas de cinco. Até porque não ia aguentar, porque eles são muito ruins. Então, pelo menos se... E empatou, estava perdendo o jogo por dois a zero. Mas ainda assim, se... Vamos imaginar, vai perder, vai ser eliminado, porque... Provavelmente. Mas ainda assim, deixa que... Pô, legal de ver o Catar jogar. Exato. Fica, né? Perder no Jumbo. Boa já vai mesmo, então. Exato. Acaba distorcendo a obviedade, né? Eu gostei muito de ver o Catar também jogando. A Colômbia também me agrada muito. Também é um trabalho de longo tempo. É porque saiu o pé, que entrou o Carlos Queiroz, mas o jeito de jogar continuou mesmo. E o Uruguai é aquela coisa forte. Já fez uma bela Copa do Mundo. Já tinha feito uma boa Copa do Mundo no Brasil também. Olha, eu falava, viu? Eu ouso dizer que o Brasil é o favorito por jogar em casa. Mas acho que o Uruguai é o maior favorito depois do Brasil. Eu não acho que o Brasil é favorito. Mas... Não, é que o Brasil, por jogar em casa, né? Não sei até que ponto isso... O Brasil nunca perdeu uma Copa América que ele jogou em casa. Mas esse ano ele corre esse risco. Mas nunca perdeu, mas ele jogou quantas? Cinco, seis emções em casa. Sempre ganhou. Sempre. E a primeira que ele ganhou fora de casa foi em 97. Contra a Bolívia. Demorou muito pra ganhar fora de casa. A gente até mostrou ontem, em 1919. Ele sempre ganhou. E não jogava aqui desde 89, quando também ganhou. Que era o time do Lázaro. Ganhou na Bolívia e aquela final contra a Argentina, que o Adriano fez o gol. Onde que foi mesmo? Aquela Copa América? Foi no Chile? Não lembro. Eu não lembro. E o local? É. Mas foram as únicas que o Brasil ganhou fora depois dessas conquistadas no Brasil. Bom, na esteira desse confronto entre a Argentina e Colômbia, uma fornecedora de material esportivo reuniu dois nomes com passagens marcantes pelas respectivas seleções. O mítico goleiro colombiano René Guita, lembra dele? E o atacante argentino Cláudio Canidia, que o Celso Cardoso ama. Dá uma olhadinha como que foi esse encontro histórico. Duas lendas do futebol sul-americano reunidas em um evento de futebol de rua em São Paulo. O colombiano René Guita e o argentino Cláudio Canidia. Eles estão no Brasil também para acompanhar suas seleções na Copa América. E Guita foi pioneiro como goleiro que usava os pés para participar do jogo. Era baixo para a posição, apenas 1,72m, mas pegava bem também. Cláudio Canidia. O atacante fez parte da última geração vencedora da Argentina. Foi vice-campeão da Copa de 90, ganhou a Copa América de 91 e a Copa das Confederações de 92. Só não esteve na Copa América de 93, última conquista do país, porque estava suspenso por DOF. De lá para cá, a Argentina nunca mais ganhou nada. São 26 anos de jejum e o antigo craque argentino não consegue explicar o motivo que faz a geração de Messi continuar sem títulos até hoje. Apesar disso, Canidia acredita que a Argentina tem chance de acabar com o jejum agora na Copa América. A mentalidade é sempre ir a ganhar qualquer partido, não importa se você é inferior. Mas se depender de Guita, o campeão será a Colômbia. Ele até apostou sua longa cabeleira nisso. Eu apostei o pelo na Colômbia. Não sei, é a fé. E vou com fé, com minha seleção como colombiano. Que figura. Aliás, a gente não tem mais o tipo de personagem lá no futebol. Mas eles conseguiram reunir dois xaropes assim de... Olha! E xaropes diferentes. Sim. Eu convivi muito com os dois, com os dois. O Canidia eu conheci na Copa de 89, aqui é a Copa América, lá em Goiás. Quando eu fiz uma entrevista de uma hora com o Maradona no meu quarto. Foi um negócio maravilhoso, inesquecível. E eu tenho isso guardado, tá gravado. Senão vai dizer que é cascata, né? E o... Uma hora com o Maradona? Uma hora ele foi no meu quarto da entrevista. É um negócio sensacional. Tipo... Entendi. Não vou nem falar. Não. Entrevista mesmo. E tem vídeo... Vamos por isso no programa. A qualidade é péssima, mas dá pra aproveitar. E o... E o... O Canidia, ele apareceu nessa competição. E ele era mudo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Canidia. Ele não falava, sabe? Não falava com ninguém, não falava nem com a Argentina, com nada. Depois ele foi pra Itália, foi envolvido com droga, foi suspenso, um rolo. Com caindo, né? O outro era muito expansivo, brincalhão. Só que mais louco ainda. Ele era amigão do Pablo Escobar, foi lá na cadeia com o Pablo Escobar. Depois foi preso por envolvimento com o enrolo de negócio de narcotráfico também. Aí fez aquela defesa espetacular que a gente viu lá em Wembley. Nossa. Ou seja, são dois loucos, mas diferentes, entendeu? Estilos diferentes. Uma defesa memorável, que a bola passa por ele. É, passou aí. É, passou, né? É, o escorpião, a defesa escorpião. É, e ele... Ele, isso. É, é maravilhoso aquilo. Dá pra voltar? Maravilhoso. 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 E o Wembley contra a Gaté, ou seja, só xarope. É, tem que ser muito... Aliás, ele é tão irresponsável. Olha lá, olha a defesa. Olha isso. É por isso que eu falo que o mundo vive dos malucos. O mundo vive de maluco. Só maluco faz isso aí. Não, se quem faria isso? É lógico. Tem o Wembley empatando com a Inglaterra. Não era a Colômbia que é hoje, que tava conseguindo um resultado maravilhoso. Se ele toma o gol, ele não voltava pra Colômbia. Ou ele é maluco, ou ele é muito confiante. As duas coisas. Mas o maluco, ele é mais confiante. Tanto que a Colômbia em 90 fez uma campanha fantástica. Deu um sufoco na Alemanha. E aí acabou eliminada a Colômbia por causa de uma falha dele. Que tentou sair jogando contra Camarões. E aí falhou, perdeu a bola e a não foi eliminada. Ele foi um dos primeiros goleiros que começou a sair com sério? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Sim, tinha muita habilidade. Não era muito comum o goleiro trabalhar. Só que ele liberou a irresponsabilidade muitas vezes. A Colômbia foi eliminada por causa disso. E o Canidia tem uma outra história também na Copa de 90. Você vai se lembrar. Quando ele fez o gol, você chorou? Não, eu chorei. Porque foi a melhor partida daquele time Lazarento de 90. Não, Lazaroni. O Lazaroni de 90. A melhor partida do Brasil. Você chorou quando o Brasil terminou na Argentina? E aí o alemão ficou vendo o Maradona partir, tocar pro Canidia. Argentina 1, Brasil 0, Brasil eliminado. Dá pra gente amar o Vitor Santos, né? Boa! Essa que ele chorou quando... Você chorou? Nessa época eu ainda não tinha essa fama de Argentina, entendeu? Eu ainda tinha essa coisa. Você chorou quando o Brasil foi eliminado pela Argentina? Você chorou? Não, não chorei. Você sabe que o Celso tá com medo que eu tô analisando tudo. Mas eu fiz sentido. Ameaçou trazer o Vitor, o cara confessa. Não, triste, mas eu fiquei em 82. Eu confesso. Em 82 eu passei mal com a derrota do Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.